Bom gente, isso aqui é essa filmagem, eu estou aqui registrando o momento de nossa aula A frenagem sozinho, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, chega a ver, chega a ver a manteigada Beleza? Gente, isso aqui é a nossa aula aqui, para que vocês que estão assistindo nossos vídeos aí Estão sempre acompanhando o meu canal, mostrando aqui a você o cenário O nosso momento aqui de aula, para você ver a nossa prática, como aqui funciona, certo? Temos aqui uns alunos, e qual que vocês viram aí no YouTube? Um no YouTube, dois no YouTube, foi? Três, olha gente, olha, três, temos três alunos aqui Que estão aqui fazendo o trabalho através desses filmes, desses vídeos que vocês assistiram anteriormente, não é isso? E aí, como é que é a sensação de estar aqui agora, fazendo esse curso aqui? Isso aqui foi do vídeo, como é que foi a seriedade? Qual foi o ponto aí que 04T que me deixou para você? Não, eu vou fazer esse negócio aqui É, eu vejo que realmente o negócio é sério, que sem saquinha a gente não tem capacidade de enfrentar um teste Não é uma empresa que exige muito o profissional aqui no dia Você achava que sabia realmente, quando você, todo mundo vem, todo mundo aqui vem Naquela, naquela expectativa, né? Será que vai ser a condução do curso, né? E tal, como é que foi essa expectativa? É, foi, foi bom, foi o que eu realmente esperava Esperava as aulas práticas, sérias Pra gente aprender esse papo de mecânica também, que é muito importante Não é só sentar aqui e ir aonde, não é? Você tem que saber os mecânica E você já tinha trabalhado com quem antes? Fala aí Caminhão Caminhão, né? Eu não tive a oportunidade do que eu tenho hoje Era só carregar um caminhão e ir pra frente, pra trás Fazer o serviço E agora, assim como vocês, né? Assistindo os vídeos, estão vendo aí Tá valendo a pena o investimento que você fez? Você fez o investimento que no futuro a gente vê que realmente vai ser bem proveitoso, tá vendo? Pois é, gente Vamos lá, continua o exercício aí, bota mais carreira aí Vamos entrevistar aqui Esse aqui foi viu no jornalzinho, não foi viu? Foi Você fez, chegou a fazer o teste na empresa, não foi isso? Eu fiz o teste e aí não passei por falta desse treinamento Porque a gente tá tendo a venda e eu não tinha, né? Aí por isso que não tem nada certo Então você recomenda aí pra quem tá aí na área e assistindo a gente? Com certeza Eu recomendo porque é um curso muito interessante Novo? Não tem, né? Ninguém te faça com tanta essência, né? Não tem Até hoje eu nunca encontrei Encontrei ontem Encontrei agora Não tivesse sorte que eu vim no seu jornal Não foi nem no vídeo ainda Opa, já peguei o bom, né? E agora eu vou falar aqui com o 02 O 02 O 02? O 02 O 02 Então a gente chama aqui de 02 porque a gente, né? São tantos que a gente é melhor chamar o 02 Eu qualifico sempre 01, 02 02, diga aí 02 Fala alguma coisa aí que você assistiu o... Eu vim no jornalzinho e depois fui conferir na internet E realmente vi que o serviço era sério Que foi uma seriedade boa E recomendo ao pessoal aí que querem entrar nessa área Que vá mesmo, que é bom Hoje quem tira carteira é infelizmente É, infelizmente você vai na autoescola e tira carteira Mas não tem aquela prática, né? É um aprende, um aprende Aqui ensina detalhes por detalhes Tintinho por tintinho Até comportamento, né? É, comportamento Ao básico de... De motor, essas coisas Interessante, né? Interessante Agora eu vou aqui então falar com o 03 03 Você tá morrendo, né? Eu já tô cansado Tô aqui filmando E o bom é que aqui a gente tem essa tranquilidade, né? Essa nossa interação É sério, é sério Aqui a gente aprende descontraído Não tem nervoso, não tem tensão É, é o que eu digo Vocês que pensam que é motorista Você vai ver que é motorista aqui mesmo Aqui você vai aprender a seriedade Responsabilidade Com você, com o passageiro Com o próprio ônibus Com o próprio veículo, né? É aí que você vai ver Aqui é toda a diferença Você acha que... Você acha que você é motorista? Acho que não Acho que é... É o enrola-bola É o enrola-bola, né? Pois é Aqui você aprende tudo mesmo Aqui é show de bola Pois é Vale a pena, vale a pena mesmo Não vale a pena mesmo? Vale a pena mesmo Você ficou um pouco cirmado no pé naquele tempo Você falou, eu não vou Mas não vou, mas não vou É sério mesmo, o negócio é sério Tu ficasse tão desconfiado Que fosse mais duas vezes no escritório Duas vezes Pensando com o pé atrás e o outro na frente Vai, mas não vai Mas... Achando que ia ser só uma... Só uma balela Não é? Não é não O negócio aqui é sério mesmo O negócio aqui é sério mesmo É, vocês veem o vídeo assim Tão descontraído com a gente A gente aqui aprende descontraído, né velho Aqui a gente não aprende a coxa Não, não, não Aqui é tudo A gente tem a hora da seriedade A gente tem a hora da seriedade A hora de acolchar, não é não? A hora do acolcho Até o acolcho é suado, não é não? Muito suado Parece que nem acolcho Pois é, a turma tá acostumada aí Quando vai ensinar Dá uma pada, né? Leva a lapada Ah, leva um grito Só a cara de ignorante Já assusta o cara Deixa o cara já... Naquilo Deixa a pessoa bem relaxada Bem tranquilo E aqui você aqui aprende Porque você aqui tá... Tá apto a aprender Vai interagindo Vai interagindo Né? Tá bom, gente? Olha, vocês aí que tá acompanhando Essa filmagem aqui Isso aqui é... É pra conversar com vocês Que venham se embora E aqui eu vou provar a você Que você realmente ainda não é um motorista padrão Certeza Não é? Eu já dei de óbvio Eu já vi muitas vezes Já te derrubaram Tá bom, minha gente? Então um grande abraço E até a próxima Próximo vídeo Fica aí no canal Sempre dê um likezinho Que gostou dos vídeos Porque esse like aí Eu vou até escutar Esse likezinho aqui Vai melhorar A acessibilidade do meu canal Pra que mais pessoas Tenham acesso a esse conteúdo Tá bom? Então sempre bota um legalzinho aí Compartilha com os teus amigos Porque não tem um curso igual a esse No Brasil, viu? No Brasil Tá? Eu acompanho sempre O meu vídeo Tá? Aquele negócio todo Rapaz... 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 Só entrava você Só entrava você Então não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito E pra fazer do jeito que eu faço Pode fazer até melhor Mas é É, tem que ser humilde Pode fazer até melhor Mas eu acho que igual Não vai fazer Tá bom? Então um grande abraço Entra aí no site Entra no YouTube Bota aí SOSTG Que você vai ver todas as filmagens Nossas aulas aqui Certo? Eu tenho a dizer a você Que é bom Vai valer a pena esse investimento E você não vai se arrepender Ok? Com certeza Um grande abraço E até a próxima Tchau